O tentador está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. O tentador do lado de fora é um ente sobrenatural, mas a tentação do lado de dentro é um desejo natural. O tentador do lado de fora não pode pôr dentro de você um desejo que você não tenha. Ele só pode estimular o que está lá. Então, embora ele seja sobrenatural, a tentação não é. Tudo que ele faz é botar o menu cardápio debaixo do seu nariz para provocar você. Por que a gente tem que mudar esse entendimento? O que consciente ou inconsciente, se o cristão acredita que a tentação é sobrenatural, mas vencê-la é esforço humano, quem é que ganha essa briga? A gente perdeu antes de começar. Mas se eu te disser que é o contrário, em vez da tentação ser sobrenatural, e a capacidade de vencê-la ser esforço natural, e se eu te disser que é o contrário? Porque a Bíblia diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, a tentação é natural, ela não é sobrenatural. A única coisa sobrenatural nessa história está no verso 13, é o livramento. Deus proverá livramento. Aqui é o elemento sobrenatural. Então, se eu e você entendemos, peraí, tentação é natural, e o livramento é sobrenatural, aí a conversa muda. Com esse entendimento, a pergunta é como é que eu não vou vencer isso? Como eu não vou ficar de pé?